E aí, Capapelo, hoje tudo bem com vocês? Hoje a gente vai reagir ao segundo MV do novo comeback deles, né? Que o primeiro foi Skin, e agora é Sweet Dance, que eu não ouvi ainda. Então vamos lá, acho que eu falei, né? Do One and Off. Então vamos lá. Um, dois, três, e... Foi! Meu Deus, é uma coisa mais claçuda. Meu baile já começou. As coreografias sempre perfeitas, né, gente? Um, dois, três, e aí, meu outro... Eles dois são meus baileiros. Uh! Amei! Amei, gente. Eu amei a vibe dessa música. Nossa, gente, esse cabelo grande é tudo pra mim, gente. Tá uma arrasana, hein, gente? Eu tô amando. Um, dois, três, e aí, meu outro... A música tem uma vibe muito gostosa. E eu amei o refrão. Eu amo a voz dele, gente. A voz dele é incrível. Olha o refrão. Olha isso, gente. Que diferente. Eu amei. Uma vibe mágica de vibe. Olha esse refrão. Meu Deus do céu. Como que eu vou superar essa música? Eu amei. Um... Um... Me arrepentou, douro. Um... Me arrepentou. Me arrepentou. Eu tô sem palavras. Me arrepentou. Me arrepentou. Me arrepentou. Me arrepentou. Me arrepentou. Arrasaram, meninos. E mais uma vez, não me decepcionaram, né? Eles arrasaram nessa b-side. Eu amei. Então foi isso o vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like. Me seguir nas redes sociais. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.